E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá topzera demais É um complemento do vídeo que eu soltei ontem à noite Sobre a atualização da loja do Cubo Mágico, beleza? Vai ter 4 skins topzera demais que vai chegar aí E eu junto com vocês aqui vou estar mostrando as skins que eu acho que vai estar chegando Porque eles falaram no vídeo que eles querem colocar pareado ali Tudo que acontece na gringa vem pro Brasil aqui Claro que tem o lance do fuso horário, beleza? Mas se você não assistiu o vídeo de ontem, vou deixar na descrição aí Pra você assistir lá, beleza? Depois que acabar isso aqui você vai entender bem melhor o que eu quero mostrar pra você, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal Agora, tem um segundo você se inscrever, marcar aquele sininho, beleza? E você que já é inscrito, só dá aquele likezão boladão Porque vocês são carne de pescoço, beleza? Mas vamos embora pro vídeo aqui e vamos ver o que eu acho, cara O que eu acho aqui, vamos aqui na loja aqui, beleza? Eu tô no servidor da Indonésia, tá? Tô no servidor da Indonésia, vem aqui Vamos resgatar logo essa parada aqui, vamos ver Vamos ver o que que vem aqui, sempre vem uma coisa lixão, né? Vem merrequinha de ouro, né, cara? Vem merrequinha de ouro Vem lá, 25 de ouro Beleza, vem aqui em resgatar, vem aqui em cubo mágico Tá vendo aí, ó? Essa loja aqui tá atualizada, tá? Essa loja tá atualizada lá na gringa lá Beleza? Tá vendo aí, ó? Se eu não me engano, a gente tá nessa daqui, é Se eu não me engano, a gente tá nessa daqui Ó, aqui tem dois Tem quatro Tem seis itens aqui, tá? Tem seis Personagem aqui Seis skins aqui Que pode Eu vou tá chegando pra vocês aqui Vamos, vamos aqui nessa skin aqui, tá? Pacote de clã de sangue Beleza? Essa skin aqui pode ser Uma das que possa vir, tá? Nós temos quatro opções Eles deixaram bem claro que só vai vir quatro skins E aqui eu tenho seis Atualizada lá na gringa Pode ser que venha, tá, galera? Ó, pacote clã de sangue Beleza? Que é a skin feminina Desse aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Pacote era do gelo Beleza? Show de bola Aí agora, cara Na gringa lá Tem essa motoca boladona aqui, cara Tem essa motoca Moto relâmpago Entendeu? Pode ser que ela venha também Mas O que que acontece? Em outros servidores ela não veio, tá? Ela não veio em todos os servidores Então, de repente Eu vou deixar ela pra último plano aqui, tá? Vou deixar ela pra último plano Porque Sei lá, cara Eu acho que ela não vem, tá? A skin da moto eu acho que não vem Beleza? Eu acho que não vem Pode ser que eu tô errado Vai deixando nos comentários o que vocês acham aqui Aí tem Esse camarada aqui, ó Pacote melhor jogador Beleza? Eu achei esse pacote aqui muito boladão Ó, cara Vem de perto aqui assim Caraca, malandro Aí o bagulho aqui é insano Eu acredito que essa daqui também venha Beleza? Essa daqui também venha E nós temos aqui Essa daqui, ó Tá vendo aí, ó A parte feminina aí, beleza? Pacote garota digital Beleza? Pacote garota digital É muito topzera demais Cara, é top demais Beleza? Vocês vão deixar nos comentários Qual é a opção de vocês Nós temos esses dois aqui, ó Tá vendo aqui, ó Nós temos o pacote general Das estrelas E nós temos aqui O pacote comandante solar Eu acredito que seja esse aqui, cara Eu acredito que seja esse aqui Na minha opinião Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Eu acho que essa daqui vem, tá? Pacote de clã Essas duas aqui, ó Tá vendo, ó Melhor jogador e garota digital vem A moto Eu vou deixar pra segundo plano Eu acho que não vem Agora tô na dúvida Da quarta skin Se vai ser Pacote comandante solar Ou Pacote general das estrelas Tô na dúvida, cara Tô na dúvida mesmo De qual dos dois aí Vai ser Eu acredito que vai ser Essa daqui Do masculino Feminino Feminino E aquela da era do gelo Vocês deixam nos comentários O que vocês acharam, beleza? Vai deixando E outra coisa, galera Aquela, rapaziada Que compartilhar mais o vídeo aqui Eu vou tá doando Um gift card, beleza? Eu vou tá vendo As configurações do YouTube Aquele que tiver mais doações Eu vou entrar em contato E vou doar um gift card, beleza? Então vai arrebentando Aquele like aí Valeu, galera Tamo junto aí Eu espero que tenham gostado Fui